A operação acontece todo ano, com fiscalização nas rodovias. Durante este período, motoristas serão abordados pelos policiais. Serão fiscalizados o uso de cinto de segurança e das cadeirinhas adequadas para crianças. Inspetor Vander alerta ainda que motocicletas, motonetas e ciclomotores também serão fiscalizados. O trabalho da Polícia Rodoviária Federal vai ser reforçado. A operação compreende de hoje, dia 21, até dia 3 de março, durante todo o período do carnaval. Os veículos serão fiscalizados, serão coibidas em frações de todos os tipos, dando ênfase à questão das ultrapassagens, embriaguez ao volante, uso do cinto de segurança, cadeirinha para criança e também os equipamentos dos veículos. Os equipamentos de bafômetros também serão utilizados. Conforme a PRF, quem se recusar a fazer o teste do bafômetro e não apresentar sintomas de embriaguez, terá a CNH recolhida, o veículo apreendido e uma multa de R$ 2.934,70. Já os condutores que apresentar sintomas de embriaguez caberá às mesmas ações, porém, será conduzido à delegacia por crime de dirigir sobre efeito de álcool. No caso da embriaguez, se no teste do etilômetro o resultado for até R$ 0,34, vai ser feita a multa, o veículo retido e a carteira recolhida. A partir de 0,34, além dessas penalidades, o condutor vai ser conduzido até a delegacia da Polícia Civil para ser autuado pelo crime de dirigir sobre efeito de álcool. Campanhas educativas contra a exploração sexual também serão realizadas. A proposta é orientar os motoristas sobre o crime. Vamos fazer algumas campanhas educativas e exploração sexual contra a exploração sexual de menores que serão feitas aqui em Caratinga e também no município de Jerucaldas.